Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Mais de 800 crianças esperam por uma família no Pará. Os danos do descarte irregular de lixo ao meio ambiente. Doença renal é silenciosa e pode levar a óbito. Emopa atende apenas no posto da Batista Campos temporariamente. Bosque Rodrigues Alves completa 133 anos. Conheça o Festival de Pássaros Juninos em Belém. E no quadro de direitos vamos falar sobre o que fazem em caso de clonagem de cartão de crédito. Hoje é quarta-feira, 24 de agosto e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de adoção. No Brasil existem mais de 5 mil crianças e adolescentes esperando pela oportunidade da convivência familiar. Aqui no Pará, mais de 60 crianças estão cadastradas e mais de 800 estão em abrigos à espera de uma família. Vamos saber nesta reportagem como funciona o sistema de adoção aqui no Estado. A adoção é o ato legal perante a justiça, pela qual famílias estabelecem um estado de filiação e paternidade com crianças ou adolescentes que estão na fila de espera. Isso foi o que fez a família de Dona Benecilda, que adotou o Daniel quando ele ainda era recém-nascido. A gente já vinha pensando, eu não podia ter filhos não, realmente eu nunca tive essa preocupação de ter filhos. A minha preocupação era muito estudar e o marido viajava e a gente ficava. E depois já comecei a trabalhar e não foquei muito em filhos. E de repente começou a surgir aquela ideia, vamos adotar o neném. E aí de repente, trabalhando uma colega, ela disse, Olha, a moça que trabalha lá em casa, ela está grávida, mas ela não vai poder criar o neném. E aí tu tem toda a condição, fica com o neném dela, ela não tem condição. E eu peguei realmente, isso já foi numa quinta-feira, ela ia ter neném. Realmente já estava planejado mais ou menos para o final de semana, final de setembro. E eu disse, tá bom, vou pensar, vou falar. Aí falei com o Frazão, ele disse, olha, é bom, bora ver, é uma coisa nova. A gente não tem experiência, mas vamos fazer isso juntos. E ele disse, não, a gente vai dar o básico que ele vai ter. Mas aí foi uma coisa legal, aí fui dar banho no Daniel. O Daniel morria de fome, chorava, chorava realmente, fomido, fomido. O Daniel era grande, nasceu com mais de 50 centímetros, era bem grandinho mesmo o Daniel. E foi uma coisa legal. E aí minha família aceitou numa boa, sabe? Todo mundo deu apoio, aí todo mundo tinha que dar um presentinho, porque foi uma coisa rápida, realmente não tinha praticamente nada. Mas foi gostoso. O processo de adoção pode demorar até um ano, devido aos trâmites legais e o estágio de adaptação. O adotando deve ser, no mínimo, 16 anos de diferença do adotado. E quem deseja seguir com o processo, deve seguir alguns passos. Pode ser tanto casal, então, qualquer pessoa acima de 18 anos, que, independente do estado civil, que queira se habilitar ao processo de adoção, pode ir se dirigir até uma vara da infância e juventude mais próxima da sua residência, procurando a equipe multidisciplinar, a equipe psicossocial, para obter informações, tem que apresentar a documentação, cópia da RG, CPF, comprovante de renda, atestado de idoneidade física, de idoneidade moral e também atestado de sanidade física e mental, comprovante de residência. E a partir desse procedimento, a equipe vai acompanhar para serem declarados hábitos depois, como pretendentes da adoção. Eles vão indicar também o perfil daquela criança ou adolescente que pretendem adotar. E a vara faz um acompanhamento. A adoção dá a oportunidade de muitas crianças e adolescentes terem uma família. E quem passou por essa experiência garante que o sentimento é de gratidão. Foi gostoso, entendeu? Gostoso. E aí eu disse que eu sempre ia contar para o Daniel desde cedo, ele não ia esconder que o Daniel tinha sido adotado. não tinha motivo para esconder nenhum. E foi assim. Ele vem sempre acrescentar. Sempre ele vem somar. Ele vem somar junto com a gente. É carinho, é amor que a gente tem. A gente quer dar mesmo. A gente sabe, não interessa se ele é filho biológico, não interessa se ele é filho, se ele veio de outra mulher, se pariu. Eu não vejo, eu nunca parei para pensar dessa forma. Ele sabe disso. Quem tiver condições, quem tiver amor para dar, quem tiver muito carinho, eu acho que tem mais a que fazer isso mesmo. Minha relação com meus pais é a melhor possível. Eu não consigo imaginar essa relação sendo de outra maneira. Eles foram muito compreensíveis com todas as dúvidas que eu tive durante toda a vida, com tudo o que eu precisava. Desde que eu tenho memória, desde que eu tenho lembrança, é uma coisa com a qual eu cresci habituado. Então, a reação foi a mais natural possível. Foi crescer com o entendimento disso. E eu acho que conforme eu ia crescendo, esse entendimento ia amadurecendo também, do que significava. Mas, desde que eu era pequeno, desde que eu consigo ter lembrança, é uma coisa que eu sei, que me foi explicada. Tudo, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é devido a tudo que eles proporcionaram para mim. Eu nasci, de certa forma, eu cheguei na vida deles num momento que não era o mais confortável na situação deles. E, apesar disso tudo, eles nunca faltaram recursos, nunca faltou esforço da parte dos dois. Tudo que eu tento fazer é, de certa forma, tentar agradecer o que eles proporcionaram. A Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais finalizou uma análise sobre a situação dos resíduos sólidos urbanos no Brasil. A análise mostrou uma comparação da geração de lixo urbano no Brasil e em países de primeiro mundo. De acordo com o levantamento, cada brasileiro produz, em média, 387 quilos de resíduos urbanos por habitante em um ano, o equivalente àquilo que é produzido nos países de renda média e alta. Segundo a análise dos resíduos sólidos no Brasil, mostrada pela Associação, no ano de 2014, foram geradas 78,6 milhões de toneladas de lixo urbano, das quais pouco mais de 71 milhões de toneladas foram coletadas de maneira correta. Os dados mostram que, no Brasil, aproximadamente 80 milhões de pessoas, o equivalente a 38,5% da população, não têm acesso a serviços de tratamento e destinação adequados dos resíduos. E mais de 30 mil municípios brasileiros ainda depositam seus resíduos em lixões e aterros inadequados. E agora vamos falar sobre as eleições. Este ano, o eleitor do Pará terá mais um meio para fazer as denúncias de crimes eleitorais. É o Pardal, um aplicativo de celular que foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, mas foi expandido para todos os estados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o TRE do Pará, o aplicativo de celular será liberado ainda esta semana. Além do aplicativo, os eleitores também poderão denunciar os crimes pelo Disque Denúncia Eleitoral. Os voluntários já começaram o treinamento. Na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas conversa com Mayra Leal sobre o que fazer em casos de roubo, furto, perda e clonagem de cartão de crédito. O que as pessoas devem fazer, quais os seus direitos, de quem é a responsabilidade em situações como estas. Não é isso, Mayra? É isso mesmo, Marcos. Hoje o nosso Ao Vivo de Direitos com o doutor Paulo Barradas vai falar sobre cartão de crédito, sobre as responsabilidades, no caso de roubo, perda, furto, clonagem. E o doutor Paulo Barradas está aqui para ajudar a tirar essas dúvidas, né? Doutor, se eu perder o meu cartão de crédito, a responsabilidade é minha? Como eu devo proceder? Pois é, a utilização do cartão de crédito facilita muito a vida do consumidor, mas se bem utilizado. Se o consumidor se permitir, ou a instituição se permitir, os riscos de furto, roubo, clonagem, e por aí vai, o extravio, aí a coisa complica muito e pode criar problemas, às vezes, muito grandes. A utilização do cartão de crédito implica em responsabilidades, tanto pela parte do consumidor, quem usa o correntista, como pela parte da instituição, que é quem mantém o sistema de cartão de crédito, quem atualiza o sistema. Então, tem que ter a segurança do sistema, mas tem que ter a guarda de quem está utilizando, a guarda do proprietário do cartão de crédito. O proprietário do cartão de crédito, ele deve, como eu falei, estar vigilante quanto à guarda. Ele deve ter uma sênia que não seja tão fácil. As pessoas antigamente botavam muito sênia, data do aniversário. Quando se perde o cartão de crédito, normalmente vai junto com a carteira, vai junto com a identidade. É a primeira coisa que o ladrão humilhante testa é a data logo do nascimento. Então, esse tipo de sênia, ele já não é criativo, é muito frágil e pode ser quebrado. Melhor, a utilização de sênias alfanuméricas, que vão entremear letras e números. Mas isso, o consumidor tem que fazer de uma forma que depois ele não vai esquecer, senão vai gerar problema. Ideal também é que o cartão de crédito não acompanhe cotidianamente o usuário, junto com seus documentos. O cartão de crédito nasceu para ficar em casa e ser utilizado somente no momento de sair para fazer compras. Eu vou sair para fazer uma compra em que eu vou precisar utilizar o cartão de crédito. Aí eu tiro ele de casa e utilizo. Por quê? Porque ele fica menos vulnerável, menos passível de ataques, acessível aos outros. Mas tem o lado lá da instituição também, que tem que ter um sistema de segurança que permita identificar, por exemplo, uma clonagem. Na questão da clonagem, é muito importante o consumidor também tomar alguns cuidados. Quando o consumidor vai em uma loja e vai pagar com o cartão de crédito e o vendedor, ah, tá, então vou passar o seu cartão de crédito. E desaparece com o cartão de crédito, provavelmente tem alguma coisa de errado. O vendedor, ou quem vai operar, não precisa nem pegar no seu cartão de crédito. Você vai colocar o cartão na máquina e ele vai lá do sistema dele digitar o valor e pedir a sua senha. E você digita a senha. No momento que você digita a senha, a pessoa que está te atendendo não pode estar olhando para a sua senha. Outra, já houve casos aqui em Belém de o operador fazer errado de propósito para quando você digitar a senha, a senha aparecer no visor. Aí o que acontece? O vendedor vai pegar, vai ler aquela tua senha e vai dizer, ah, foi errado a operação, bora começar de novo. Mas ele já tem ciência de qual é a sua senha. Ele já sabe a sua senha e a senha é a chave para abrir a sua conta, para abrir o seu crédito. Então, muito cuidado com ela. O sistema do banco lá, ele tem que saber se, por exemplo, eu moro aqui em Belém, eu faço as minhas operações rotineiras aqui em Belém. De repente aparece alguém em Fortaleza usando o meu cartão de crédito na data de hoje onde eu acabei de fazer uma compra em Belém. Tem alguma coisa errada, há que ter uma clonagem, o sistema de segurança tem que ser suficientemente forte para isso. Então, perdi meu cartão de crédito, extraviei, roubaram, furtaram. Isso que é muito comum, infelizmente, em Belém, porque toda vez que é preso um meliante por roubo, a justiça devolve ele para a sociedade. Vamos lhe dar outra chance. E fica dando outra chance o tempo todo. Então, o que acontece? A sociedade fica, infelizmente, infestada de ladrões. E o cidadão que trabalha fica exposto a esses ladrões que deviam estar segregados na forma da lei, deviam estar sob os cuidados do Estado. Aí, roubaram meu cartão de crédito no ônibus ou em qualquer outro lugar. Eu devo imediatamente entrar em contato telefônico com o banco informando essa condição. Roubaram meu cartão de crédito, eu devo guardar o dia e a hora em que eu fiz essa ligação e devo receber da pessoa que está me atendendo lá um número de protocolo. Isso tudo eu anoto. Por quê? Porque as contas feitas a partir daí não são mais problema meu. O banco sabia que o meu cartão estava em mãos alheias e devia ter derrubado, devia ter bloqueado imediatamente o cartão. Se não fez, se responsabiliza pelo que não fez. Então, em caso de clonagem, por exemplo, cabe ao banco ressarcir o dono do cartão? Claro, o dono do cartão, ele só é obrigado a pagar pelas compras que fez. A clonagem, a compra feita lá pelo clone, por sei lá quem, pelo hacker ou por quem conseguiu os dados de alguma forma, ele não foi uma compra feita pelo proprietário, pelo dono do cartão. Então, não é de responsabilidade dele, é de responsabilidade da instituição lá que gerencia o cartão. Há uma situação, no entanto, que é muito séria. Amigos que chegam com outros amigos ou amigas e dizem, deixa eu comprar no teu cartão de crédito. Ora, se eu deixo alguém comprar no meu cartão de crédito, eu estou assumindo a responsabilidade por aquele pagamento porque eu estou emprestando meu crédito àquela pessoa. Se aquela pessoa falhou comigo, não é motivo para eu falhar com o pagamento do cartão. Eu devo pagar. Então, quem vai emprestar cartão para os outros, aí já sabe que quem vai dever é você, não é a pessoa que fez a compra. A administradora que te deu um crédito não tem nenhum vínculo com essa pessoa que é da tua confiança e que você responde por ela. Se ela falhar, você paga. E no caso, por exemplo, de assalto? Uma pessoa que ela foi assaltada e ela é coagida ou sequestrada e ela é coagida a usar o seu cartão, seja de crédito ou seja para sacar dinheiro. Ela tem como reaver isso? Provar que ela estava sendo coagida? Pois é, aí não. Porque se assim o fosse, se o banco devolvesse, ou a administradora devolvesse o dinheiro para ela, desse saque feito sob coação, a instituição financeira estaria sendo a avalista do Estado na segurança pública. E não existe essa situação. Infelizmente, a instituição financeira agiu de forma correta. O saque foi feito de uma forma correta, com a senha correta, pela pessoa que é a titular do cartão. Porém, se ela estava sob coação, é uma situação que foge à responsabilidade da administradora e passa a ser a responsabilidade do poder público. a quem, por força de constituição, é obrigado a nos conceder segurança, que é um direito fundamental, é um direito humano. Então, eu posso me ressarcir do Estado que permitiu que eu fosse roubado. Muitas vezes, até, quem pratica esses roubos são pessoas que já estiveram presas e que estão indevidamente em liberdade condicional, porque o Estado achou que ele já estava recuperado e não ia mais roubar. Foi lá e me assaltou, me roubou, me sequestrou. Então, a responsabilidade do Estado, ela só vai aumentando nesses casos e é o Estado que paga isso tudo. Então, assim, o proprietário do cartão, ele deve ter um cuidado muito claro com essa senha, né? Não deixar na carteira, não deixar no celular salvo, até porque existe essa possibilidade de ser roubado, não só o cartão, mas também outros bens. E em relação, a partir do momento em que ele é roubado ou é perdido, como é que o proprietário do cartão deve fazer para denunciar? Ele tem um prazo? Olha, imediatamente, porque prazo a rigor não tem, porque as condições são muito grandes, as possibilidades. Mas, ele deve, tão logo possível, ele deve ligar para bloquear esse cartão e deve fazer um boletim de ocorrência. Por quê? Porque é um documento. Documento não é só de papel. Toda base impressa e escrita que contém a dados é um documento, é uma prova documental e deve ser oficializado para o Estado, para o poder público, na polícia, que aquele cartão, o número tal, foi extraviado. Se ele não tiver o número, vai para a polícia a si mesmo, fala que o cartão da operadora X, em meu nome, fulano de tal de Zanzós Pereira, foi extraviado ou foi roubado ou foi furtado, de alguma forma, desapareceu. Isto deve ser feito o mais rápido possível. Enquanto ele não fizer isso, a responsabilidade sobre as operações feitas com aquele cartão são deles. São dele. Salvo se ele estiver impossibilitado de fazer isso e no futuro prove essa impossibilidade. Mas a regra é, fui roubado, perdi cartão, não estava no local onde normalmente eu guardo. Imediatamente eu bloqueio esse cartão e faço um boletim de ocorrência. Mesmo que depois eu localize, que eu ache esse cartão, é melhor pecar por excesso do que por falta. É melhor depois pedir um outro cartão, esse cartão já está anulado, já está bloqueado, vem o outro cartão e eu continuo operando normalmente com aquela empresa que eu elegi para me emprestar esses serviços. Deve-se ter muito cuidado também com essa questão do empréstimo, né? Seja para uma outra pessoa, e em casos for alguém da sua família, um filho, um irmão, você emprestou para aquele parente, ele tem sua senha, mas você também, você tem controle sobre os gastos? José, a responsabilidade sua? A responsabilidade é de quem entregou a senha. A minha senha é pessoal, não tenho nada que entregar para ninguém. É como a chave de minha casa. A chave de minha casa é minha. Se eu entrego para outra pessoa e essa outra pessoa faz mau uso, problema meu que entreguei para quem não deveria. A senha é a chave de utilização do meu crédito ou a chave de utilização da minha conta corrente, que os cartões hoje são de conta e de crédito normalmente conjuminados. Cartões múltiplos. Aí, a minha senha é a minha chave. Se eu passei para alguém, eu confiei nessa pessoa para dar a senha. Se essa pessoa me traiu, problema meu, eu elegi errado as pessoas em quem eu deveria confiar. Tá certo, doutor Paulo. Muito obrigada mais uma vez por conversar conosco. Então, é isso. Todo cuidado é necessário na hora de proteger e de cuidar do cartão de crédito. Lembre sempre que a responsabilidade também é sua. Muito obrigada, doutor Paulo, por mais uma vez conversar conosco. Lembrando que o doutor Paulo está aqui toda quarta-feira. tirando dúvidas a respeito de direitos, do consumidor e direitos no geral. Então, quem tiver dúvidas, sugestões de tema, pode mandar via WhatsApp. Marcos. Obrigado, Mayra. Obrigado, professor Paulo. Agora vamos falar de saúde. Os rins funcionam como filtros do nosso corpo. São essenciais para o controle da pressão, manutenção da estrutura óssea e do metabolismo. Metabolismo, por exemplo. O que muitos não sabem é que a doença renal pode levar a óbito e é silenciosa. Eleadir faz diálise há mais de dois anos, três vezes por semana, três horas e meia, e está na fila para transplante de rim. Parece complicado? Pode ficar pior. Se faltar as sessões, passa mal, e não há outro tratamento que possa fazer. Eu me senti muito mal, senti meu corpo inchado, dor no peito, dor no pulmão, dor nas pernas, tudo isso aí me assistiu. Tem que manter rigoroso o tratamento. É, tem que cumprir três vezes na semana para não adoecer. A emoção nos olhos de seu Arnaldo é a fé na melhora. Há mais de um ano faz diálise. Começou com três sessões, agora são apenas duas vezes por semana, com duração de três horas e meia cada. Mas o que motivou sua estada aqui? Bebida, medicamento, eu adoeci uns anos atrás, aí foi se misturando um com o outro, aí eu caí nessa decadência. Eles fazem o tratamento no centro de hemodiálise Monteiro Leite. A maioria dos pacientes que chega aqui está em situação de urgência e emergência, precisando de diálise. Infelizmente a gente age lá no final da ponta, a gente deveria agir no início. Então a gente pega esses pacientes com falência renal, ou seja, eles já não têm rim e eles precisam fazer diálise amanhã, senão eles morrem. Aqui são atendidos 192 pacientes. Infelizmente a doença renal é uma epidemia a nível mundial e requer atenção. A doença renal, ela é assintomática. O que quer dizer assintomática? Que as pessoas, elas podem ter a doença e elas podem não sentir nada, certo? Infelizmente, quando elas descobrem, essa doença já está avançada. Então é uma doença extremamente traiçoeira, onde a medida mais eficaz ainda é a prevenção. Então, através de exames, tanto de sangue como exames de urina, você consegue já fazer um diagnóstico inicial e a partir daí você consegue oferecer algum tratamento para a não evolução da doença. A doença renal afeta 35% das mulheres e 65% dos homens. As principais causas são hipertensão e diabetes, doenças preveníveis com bons hábitos de vida. Pelo senso da Sociedade Brasileira de Nefrologia, 61% das causas de insuficiência renal crônica estão relacionadas à hipertensão e ao diabetes. A hipertensão, na verdade, 90% não tem causa, ela é idiopática. E o grande problema é que as pessoas não levam a sério o tratamento da hipertensão, porque também é uma doença que é assintomática, não causa sintomas. As pessoas ficam com níveis pressóricos de 180 por 120 e não sentem nada. Só que com o passar do tempo, dos dias, esse rim vai sendo danificado. Então, a pessoa que tem hipertensão, ela tem que levar a sério o controle da hipertensão. Então, hoje os níveis ideais são em torno de 120 por 80 milímetros de mercúrio. Isso também acontece com o diabetes. O diabetes está muito associado a uma má alimentação, excesso de peso e sedentarismo. Então, tanto a hipertensão quanto o diabético, elas são doenças que são modificáveis. Você pode ter a doença, porém, através de um controle rigoroso, você não tem as manifestações crônicas da doença, que no caso seria a insuficiência renal. Então, a doença renal, na verdade, ela não tem um tratamento específico. Ela tem medidas preventivas que fazem com que você não tenha uma evolução da doença já manifesta. Aí, essas medidas são controle adequado da pressão, níveis glicêmicos adequados, não ser obeso, você ter uma boa ingesta de alimentos e também prática regular de atividade física. Os rins são responsáveis por filtrar o excesso de líquido e as impurezas do organismo. Também são responsáveis pelo controle da pressão, o metabolismo e produção de osso, por exemplo. Então, a falha deles afeta o corpo de forma sistemática. As pessoas geralmente ligam só o fato de urinar, o rim funcionar. E, infelizmente, não é assim. As pessoas podem urinar e o rim pode não funcionar. Então, a parte de check-up, através de exames de sangue, como você detecta a doença renal? Através de um exame laboratorial, onde você colhe o sangue e mede a ureia, a creatinina, que são dois marcadores de função renal. Você pode também fazer um exame de urina, onde você vê a presença ou não, ou de sangue ou de proteína na urina, que o certo é não ter nada. E, a partir daí, você tem um diagnóstico. E, quanto mais precoce esse diagnóstico, são mais as opções de tratamento para não evolução. O atendimento volante para a retirada da carteira de habilitação promovida pelo Departamento de Trânsito do Pará fará atendimento nos municípios de Ourilândia do Norte, Alenquer, Conceição do Araguaia, Novo Progresso e Salinópolis. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, o atendimento do Detran acontece simultaneamente nos cinco municípios. A ideia é facilitar o acesso dessas populações aos serviços de primeira habilitação oferecidos pelo Detran. O atendimento ocorre em três etapas. Na primeira fase, com a visita dos técnicos, serão oferecidos os exames médico e psicotécnico. Em uma próxima visita, na segunda etapa do processo, os candidatos poderão fazer a chamada prova teórica com o exame de legislação. E, na última visita, o exame prático de trânsito. O atendimento nesses cinco municípios acontece neste dia 27 e 28, de 8 da manhã às 17 horas. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar de economia. A partir de 1º de novembro, os valores das multas por infrações de trânsito terão aumento. Os ajustes serão realizados com base em alteração no Código de Trânsito Brasileiro. A infração gravíssima, que antes tinha multa no valor de R$ 191,54, passará a custar R$ 293,47. Já as multas consideradas graves serão ajustadas para R$ 195,23. Anteriormente, o valor desta penalidade era de R$ 127,00. As infrações médias e leves também sofrerão reajustes. E agora vamos falar sobre o meio ambiente e sobre a problemática do lixo. A falta de coleta seletiva, o descarte irregular, trazem consequentes danos à saúde e ao meio ambiente. Uma pessoa produz, em média, 2,5 kg de lixo por dia, segundo o portal Ajuda Brasil. Em todo o país, são cerca de 240 mil toneladas diariamente. E a maior parte de tudo isso vai para lixões, prejudicando o meio ambiente e causando danos à saúde da população. Este professor de resíduos sólidos e impactos ambientais da Universidade do Estado do Pará nos explica a problemática do lixo. A problemática de resíduos sólidos é uma problemática complexa, que envolve vários setores, a política, a gestão, e eu diria que tem um componente muito forte que é a educação ambiental. Então, nós temos pouco tempo ainda para pensar que um problema de não sei quantos anos venha a se resolver em 5, 6 anos, 10 anos, talvez precisemos mais de 15 anos, 20 anos para resolver o problema. Mas, eu penso, né, que falta vontade política. Às vezes, os recursos existem, mas os recursos não chegam onde devem chegar. Então, é também falta de conscientização da população para cobrar esses recursos para resolver os problemas de saneamento básico. Em 2010, foi criada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que institui ferramentas de gestão para a coleta, o condicionamento e a destinação do lixo. A lei determinou que, em 2014, todos os municípios do Brasil deveriam acabar com os lixões, uma realidade ignorada até hoje. São seis anos de... Inicialmente, a política falava que os municípios teriam quatro anos para resolver o problema, ou pelo menos apresentar os planos de gerenciamento de resíduos municipais. E o que a gente vê é que, praticamente, aqui em 2014, só temos aproximadamente 2 mil municípios que apresentaram os planos de gerenciamento de resíduos sólidos, de um total de 5.668, mais ou menos. Pela lei, as prefeituras, com lixo a céu aberto, podem responder por crime ambiental, com aplicação de multas de até 50 milhões de reais, além do risco de não receberem mais verbas do governo federal. Os prefeitos, por sua vez, correm o risco de perder o mandato. Com a falta de fiscalização e a consciência da população, todos convivem com os problemas causados pelo lixo. Infelizmente, né? Infelizmente, nós convivemos com os problemas ambientais gerados pelo mal gestão, mal gerenciamento do problema dos resíduos sólidos. Então, um resíduo sólido mal tratado, mal gestionado, causa problemas para a saúde pública, causa problemas para o meio ambiente, polui água, polui sol, recursos hídricos, superficiais, subterráneos, que são recursos de futuro, especialmente os recursos subterráneos. Então, por enquanto, nós temos, infelizmente, esse problema castigando todo mundo e esperamos que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a vontade dos políticos do município, do Estado, ajudem a resolver esse problema. Moradores de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, recebem até esta sexta-feira uma programação voltada para as mães gestantes e a comunidade geral. O tema é Aleitamento Materno a Chave para o Desenvolvimento Sustentável. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, em Ananindeu, a programação iniciou nas unidades básicas de saúde e na unidade de saúde da família. Hoje, segue no Hospital Maternidade Anitta Gerosa. A partir de amanhã, a programação ocorre na unidade de ensino infantil Irmã Dulce, de 8 da manhã ao meio-dia. Já na sexta-feira, está programado um grande mamaço nas margens do Rio Maguari, no Curuçambá. Esta programação que acontece em Ananindeua quer incentivar a interação entre mãe e filho através do aleitamento materno. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar sobre violência. Após 40 dias do início da Operação Baton Carmin, a Polícia Civil divulgou o primeiro balanço da ação. Segundo o órgão, foram 180 inquéritos de violência doméstica instaurados no Pará durante o período. A ação é da divisão especializada no atendimento à mulher. A Operação Baton Carmin faz parte do programa Propaz Mulher e é voltada para mulheres vítimas de violência doméstica e violência de gênero. Segundo a divisão especializada no atendimento à mulher, só no último sábado, 82 inquéritos policiais relacionados a estes crimes foram instaurados e serão encaminhados para o Ministério da Justiça. Os acusados foram identificados e qualificados. A ação tem o objetivo de converter boletins de ocorrência em inquéritos policiais, como indicador do combate à violência doméstica e à violência de gênero. Os dados servirão para observar os avanços e desafios da área social do Estado. Durante o período da Operação Baton Carmin, o departamento também pretende dar andamento aos inquéritos policiais em tramitação para apurar denúncias de violência contra a mulher. E você acompanha ainda nesta edição. Emopa atende apenas no posto da Batista Campos temporariamente. Bosque Rodrigues Alves completa 133 anos. Começa o Festival de Pássaros Juninos em Belém. Voltamos com Nazaré Notícias, agora falando de Saúde e Doação de Sangue. A partir de amanhã, a unidade de coleta do Castanheira passa por uma revitalização e as doações de sangue passam a se concentrar na sede do Hemocentro na Batista Campos. Entre os dias 25 e 30 de agosto, a unidade de coleta de sangue do Castanheira localizada na passarela Pórtico Metrópole na BR-316 vai passar por manutenção. Por conta disso, todas as atividades de coleta de sangue serão centralizadas na sede do Hemocentro na Batista Campos. Lembrando que estão aptos para doar sangue candidatos de 16 anos até 69 anos, com boa saúde e pesando acima de 50 quilos. O doador deve ter em mãos o documento de identidade original, assinado e com foto. E precisa estar bem alimentado. A coleta de sangue pode ser feita de segunda a sexta-feira de 7h30 da manhã às 6h da tarde e aos sábados de 7h30 da manhã às 5h da tarde. A Universidade Federal do Pará e a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Educação Técnica e Tecnológica promovem de amanhã até sábado o segundo Simpósio Internacional da Cadeia Produtiva do Açaí aqui em Belém. O evento acontece no Instituto de Ciências Jurídicas da UFPA e vai discutir propostas para o desenvolvimento da cadeia produtiva do açaí aqui na região amazônica. Atualmente, o açaí tornou-se um importante elemento para a economia do Pará com uma produção que chega a 795 mil toneladas por ano. Com a grande aceitação dos mercados nacionais e internacionais, os Centros de Estudos Tecnológicos do Estado pretendem debater propostas teóricas e alternativas para aperfeiçoar a linha de produção do produto e torná-la mais eficiente e com maior capacidade de produção e escoamento da mercadoria. Amanhã, o Bosque Rodrigues Alves Jardim Botânico da Amazônia completa 133 anos de existência. Para marcar a data, o público poderá conferir uma extensa programação especial que segue até o próximo domingo. A programação especial de aniversário iniciou hoje. Durante a programação, haverá exposição de animais, plantio de mudas e oficina de reaproveitamento de materiais recicláveis. Na quinta-feira, de nove ao meio-dia, alunos e visitantes participarão de trilhas monitoradas, nas quais serão apresentadas a fauna, a flora e a história do bosque. Na sexta, também pela manhã, haverá contação de histórias, oficinas de reciclagem, trilhas monitoradas, pinturas de desenhos, entre outras atividades. Já no sábado, o público poderá conferir o Cine Bosque e a exibição da exposição Estação Solo, conhecendo para melhor cuidar. E para encerrar as atividades de aniversário, os visitantes poderão acompanhar a apresentação folclórica, arvorismo, oficinas de reaproveitamento, educação ambiental e exposição da flora do Jardim Zoolbotânico. As atividades ocorrem sempre a partir das nove horas da manhã e se encerram ao meio-dia. As polícias civil e militar cumprem, hoje, 40 mandados de prisão e busca e apreensão na região metropolitana de Belém. No início da manhã, várias pessoas já foram presas. O objetivo da operação é desarticular quadrilhas de tráfico de drogas. Os suspeitos também estariam envolvidos com crimes de homicídios. Começou em Belém o primeiro festival de pássaros juninos e outros bichos. Três grupos se apresentam por dia. O evento homenageia a guardiã Teonila Ataíde. Teatro popular, alegre e genuinamente paraense. É de se admirar que em mais de 100 anos de história, seja a primeira vez que a tradição de pássaros juninos tenha um festival em Belém. Mulher! Tu és estrela e tu precisava brilhar! Ai, para! Tu desça a estrela para a gente brilhar! É para que dê uma oportunidade de mostrar para o povo. Às vezes, as pessoas vão olhar as quadrilhas, mas não vê no teatro, vê porque a gente só tem duas apresentações pagas por ano, uma do governo do estado, outra do município e algumas na comunidade. São 18 grupos, 15 cordões de pássaros e três de outros bichos, como o Jaquinha, que começou no Acará e hoje rasteja pelas ruas do bairro do Marizal. Quando em 2010 nós trabalhávamos na prefeitura de Acará como arquiteta, depois resgatando a cultura do negro e do índio. Logo depois que nós resgatamos o pássaro do Areitauá, nós resolvemos criar já com a instituição em CAF, Instituto Cafuso, o cordão do bicho Jaquinha, porque o Jaquinha é o mascote do acoturismo do Baixo Acará, das comunidades quilombolas. E fizemos uma oficina com as crianças de lá, aí foi iniciado o nosso cordão e há seis anos ele se apresenta em Belém. Hoje ele está sediado no Marizal, onde é sede o nosso Instituto Cafuso. O festival homenageia a guardiã Teunila Ataíde, fundadora do pássaro Colibri em Outeiro, que inicialmente se chamava Beija-Flor. Ela era apaixonada por pássaro, ela nunca foi brincante, mas ela era apaixonada porque os pássaros que passavam lá no interior onde a gente nasceu, Espírito Santo Tauá, Santo Antônio do Tauá, ela era apaixonada, então vinham as brincadeiras na época da mocidade dela, passavam as brincadeiras dela e ela guardou na memória as brincadeiras que passavam e quando nós chegamos em Cuaraci, lá na Sétima Rua, não tinha pássaro, tinha só cordão de bicho, mas não tinha pássaro e ela decidiu pôr um pássaro. Mas assim, para que não morresse, sempre teve essa coisa de ela dizer não, a gente não pode deixar morrer, a gente não pode deixar morrer. Então isso eu agradeço muito a minha mãe que passou para mim, ela era completamente apaixonada, tão apaixonada que no leito de morte dela, na véspera dela, morrer, dela entrar em coma e ela me pediu que não deixasse a brincadeira dela morrer junto com ela. Misturando cantigas, dança, poesia, a mitologia amazônica e o teatro. São assim os espetáculos dos cordões de pássaros e outros bichos. Uma manifestação que apesar de ser considerada a mais genuína do Pará, não recebe o incentivo e as oportunidades necessárias. É muito importante porque a gente só tem mês de junho para mostrar nosso trabalho, e é poucas apresentações que nós temos aqui na capital, mas lá em Coraci mesmo. Então é muito bonito de trazer as crianças para conhecer outros lugares. Onde eu moro é uma comunidade pescador, lá é parafita, é ponte, é na beira do rio. De acordo com pesquisa da Universidade Federal do Pará, a tradição dos pássaros começou com o surgimento de teatros e espaços culturais em Belém. Apresentações que o João Ferreira ainda lembra. Eu comecei a gostar de música. Eu tinha a idade de seis anos. Seis anos, em Coraci. Aí, porque meus irmãos, mais velhos do que eu, eu estou com 70 anos, mas ele é mais velho do que eu, eu fui Herodes, fui Herodes, frequentei a igreja de Nossa Senhora de Luz de Coraci, com muito orgulho. Eu fui pilatos. Na época, eu já fazia dois papéis, e sempre gostei. Tucano, Polibri, Roussinol, Tentém, a variedade de espécies e grupos é grande e representa a cultura local. Para conhecer o pássaro, eu andei pesquisando para fazer um trabalho para a universidade e, assim, eles têm uma importância muito grande porque só existe aqui em Belém, aqui no Pará, na verdade, então é uma coisa nossa que a gente tem uma dificuldade muito grande de valorizar. Então, poucas pessoas conhecem, eu particularmente não conheci antes da minha pesquisa e é uma coisa muito rica, eles têm elementos tanto na música quanto nas roupas que são muito ricos, então, eles devem ser valorizados. Tem também a Pipira, do bairro Água Boa em Oteiro, que é representada pela Alessandra Gabriele de apenas 11 anos. Foi assim, a minha mãe, ela é dona do pássaro e foi muita gente indo ser pássaro a minha vez agora, aí eu fui crescendo desde 4 anos. O festival continua até o domingo 28 no Teatro Gasômetro, sempre com entrada gratuita, superando a falta de valorização e incentivo e encontrando um espaço para voar. A nossa casa unida e nossa perda ao Rio E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é 8802-3444. E se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho